Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu venho com muita felicidade mostrar pra você uma planta maravilhosa que é o Cédum lineare é uma herbácea perene, muito ramificada ramos longos e carnosos e oriunda da China e do Japão ela é uma crassulácea as folhas podem ser tanto verde claras, como essa quanto varegadas então a gente tem as duas possibilidades nos locais que a gente encontra plantas assim os solos tem que ser com boa drenagem é uma suculenta e ela fica muito grande eu tenho um vaso que está esplêndido mas eu resolvi não trazer aqui porque eu não quero mexer com os inquilinos nós temos aqui inquilinos que daqui a pouco eu mostro pra você que usaram esse vaso que eu ia mostrar no vídeo pra colocar os seus ovinhos e é tão fofinho que eu não vou nem mexer eu não vou nem tirar de onde está pra mãezinha não ficar triste então vou usar esses que não estão tão grandes mas também estão bonitos o cédum linear é uma planta rasteira então como ela é rasteira e se eu botar num pendente ela vai procurando o solo e ela vai buscando cada vez mais ficar próximo ao solo e aí consequentemente ela vai descendo ela vai pendendo uma coisa que pode acontecer com ela é nos meses de muito calor ela dá uma desmaiadinha essa minha aqui ela deu uma sofrida com calor aí logo eu já vou tirar ela do lugar muito quente que ela estava pra ficar próximo a essas aqui que estão num lugar mais fresquinho embora ela goste de ambientes quentes ela não gosta de sol pleno e onde eu coloquei tinha uma fresta que pegava justamente o sol nela e ela não gostou e foi a forma que ela me dizia que ela não gostou porque ela está assim, ela não está tão bonita como a gente vai fazer as nossas mudas? eu peguei aqui um vaso pendente e o substrato é um substrato bem drenável bem soltinho com 50% de terra adubada e 50% de casca de arroz carbonizado que eu já falei em outro vídeo que tantas qualidades que tem esse substrato e aí o que eu vou fazer? eu posso cortar com meu dedo eu posso vir em movimento de pinça com meu dedo mesmo posso deixar um pouquinho secando ou eu posso, se for um vaso tão grande assim eu posso tirar uma ramagem inteira tá vendo? não vai fazer muita diferença no vaso porque é um vaso que está bem cheinho então quando a gente vai adquirir uma planta assim uma das coisas legais a gente olhar é se o vaso tem bastante muda e a gente pode fazer muda a gente pode presentear quem a gente gosta a gente pode fazer um montão de vaso e assim vai indo vou tirar mais um pedacinho aqui sempre dá uma bagunça olha como as raízes são bem pequenininhas e aí eu vou botar também este aqui que é o sedum lineare varegado esse aqui não tem o crescimento tão rápido quanto o sedum lineare verde mas ele também é bem tranquilo de crescer uma coisa bem legal também de entender é que geralmente os varegados demoram um pouco mais para crescer isso é natural porque o varegado já é uma variedade então já é algo diferente da espécie original ó, eu já cortei não preciso nem botar canela já dei uma secadinha ali com esse calorão já coloco no meu substrato venho com a água posso ser bastante generosa nessa primeira na primeira vez que eu coloco água ó, provavelmente daqui a pouco ó, já começou a cair beleza quando tiver muito, muito quente como tá fazendo agora aqui no Rio Grande do Sul da onde a gente está falando quando tiver muito quente a gente pode além de dar água para a planta no solo a gente pode borrifar porque ela adora ela adora uma chuvinha assim algo que possa deixar uma atmosfera de umidade próxima a ela e agora eu vou mostrar pra você o nosso inquilino coisa mais fofa ou melhor, a nossa inquilina e os três futuros bebezinhos que vão nascer ali eu tô saindo aqui da onde a gente grave vou mostrar pra vocês aqui a nossa estufa depois eu posso fazer um tour se vocês quiserem mas eu quero mostrar pra vocês que eu não tirei daqui porque é a coisa mais linda do mundo olha isso aqui não sei se dá pra enxergar bem a mãe desses filhotinhos aqui teve muito cuidado pra ter os ovinhos ali dentro possivelmente são pardazinhos aqui na estufa nós já tivemos a felicidade de ter pardaz já tivemos filhote de beija-flor já tivemos canarinhos aqui tem de tudo e tem até carruíras também fizeram ninho teve uma que fez uma samambaia daí eu não mexi na samambaia mas aqui ela encontrou a perfeição então eu molho isso aqui porque pra planta não sofrer e pra criar um ambiente bem legal pros futuros bebezinhos ali mas eu não retiro daqui porque senão a mãe pode vir a não encontrar mais seus filhotes e isso a gente não quer de jeito nenhum porque eles são muito fofinhos e aí gostaram de conhecer o Sedum lineare? gostaram de conhecer o nosso inquilino especial? espero que você tenha gostado compartilhe esse vídeo se inscreva no nosso canal coloque algum comentário caso já tenha acontecido na sua casa essa maravilha que é a vida sendo propagada naquele momento ali nós somos de São Leopoldo um grande abraço e até o próximo vídeo e aí